Aplicando uma taxa de juros simples de 4% ao mês sobre um capital, que ele não disse qual é, ele dobrará de valor em quanto tempo, tá? Então vamos lá. A gente tem um capital, que a gente não sabe qual é, ele está trabalhando em juros simples, a gente tem uma taxa de 4% ao mês, então aqui a gente vai trabalhar com 0,04, tá? Para quem tem dificuldade, 4% é 4 sobre 100, e 4 dividido por 100 é só andar com a vírgula duas vezes, certo? Então aí a gente vai trabalhar com, acho que trabalhar com fração aí é até mais fácil do que com decimal, tá? Vamos ver aqui o problema, né? Aqui o que ele quer? Ele quer saber quando que esse capital vai dobrar de valor, ou seja, o que ele render vai ser a mesma quantidade do capital inicial. Então os juros, que seria quanto o seu dinheiro vai render, tem que ser igual ao capital. Então, por exemplo, se você aplicou R$100, quando ele render R$100, ao total você tem R$200, ou seja, ele vai dobrar. Então a taxa de juros, o juros que vai render tem que ser o mesmo valor do capital que você aplicou. E aí como a gente está trabalhando com juros simples, a gente vai aplicar a famosa J-City, que todo mundo adora J-City, certo? O j, né, que é só um juros, tem que ser igual o capital, C, igual ao C, vezes a taxa, que aqui eu vou trabalhar com porcentagem, que fica mais fácil, tá? vezes o tempo. E o tempo é o que eu quero descobrir, né? Foi a pergunta dele. E agora aí a gente multiplica cruzado, né? E acaba aí a questão. Questãozinha aí bem simplesinha. Multiplica cruzado, eu vou ficar com... Posso até reescrever antes, né? Para ficar mais bonitinho visualmente. Vai ficar 4 vezes C vezes T sobre 100. E aí multiplicar cruzado. Vou ficar aí com C 100C igual a 4TT. Como eu quero descobrir o tempo, vou ficar aqui com 100C sobre 4C igual a T. Então, para concluir, o que vai acontecer? Capital corta aqui com capital. E 100 dividido por 4 vai dar 25. E aí, como a gente está trabalhando aqui com a taxa em meses, seriam aí 25 meses. E 25 meses? 25 meses são exatamente aí 2 anos, né? Porque cada ano tem 12 meses. Então, 12 com 12, 24. Mais um mês, dando aí 25 meses. Letra D de divisão. 2 anos! 3 anos, 3 a. Tchau, tchau.